Oi, gente! Estou aqui novamente e hoje vou fazer uma jantinha super especial. Estava aqui deitada na minha cama porque tá um friozinho hoje, né? E aí eu fiquei aqui deitada agora três horas e tô pensando em fazer alguma receitinha, né? Acho que eu vou fazer um bolinho e vou já começar a preparar a janta também. Vou... acho que eu vou fazer carne de panela. Vou lá na cozinha ver o que eu vou preparar e aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando um like, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo e bora lá começar essa receitinha. Vou começar preparando aqui o contra filé. Eu vou temperar ele, né? Pra ele pegando o gosto do tempero e vou fazer ele no forno com batata. Vou colocar aqui na bandeja, vou colocar batatinhas. Vai ficar bem gostoso. Vou temperar aqui e mostro pra vocês. E aí, gente, carne temperada. E aí eu vou deixar pegando o tempero aqui enquanto eu faço a sobremesa. Vou ver se eu faço bolo ou pavê. Vou ver aqui e aí eu vou mostrando pra vocês. Mas aí eu temperei aqui a carne com açafrão, cominho e colorífico. Coloquei só na parte da carne mesmo porque a gordura vai ficar pra baixo, né? E aí pra pegar mais o sabor na carne. E eu coloquei sal grosso, não coloquei sal refinado, tá? Eu vi na internet que o pessoal coloca sal grosso. E aí eu fui lá e coloquei sal grosso também. E coloquei também um plástico filme aqui, ó, pra poder deixar aqui enquanto eu pego o tempero. E aí agora eu vou fazer a sobremesa. Prontinho, gente, decidi. Vou fazer bolo de coco com recheio de beijinho. E aí eu vou fazer de massa pronta mesmo. E é super rápido pra fazer. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Mas aí eu peguei já as coisas aqui pra fazer. E tô pensando em fazer pavê também. Aí eu acho que eu vou fazer. E aí eu vou fazer pavê também. E aí eu vou fazer pavê também. E aí eu vou fazer pavê também. Se inscreva no canal. Gente, já fiz aqui o recheio do bolo. Vou deixar esfriando aqui. O bolo ainda tá no forno. Daqui a pouco tá pronto, ó. Já cresceu bastante. E separei aqui coisinhas pra fazer pavê. Tô inspirada hoje, gente. Eu ia fazer só uma sobremesa, né? Mas aí, como eu tô com vontade de fazer alguma outra coisa, aí eu vou fazer agora. E aí, eu separei as coisas aqui. Eu uso mais ou menos um saquinho desse meio de bolacha de maisena. Uma colher cheia de maisena. Um leite condensado. Dois cremes de leite. Uma gema. E 400 ml de leite. Aí eu vou usar o semi da Intalac, né? E aí, eu vou fazendo aqui. Eu mostro pra vocês. E aí, eu vou fazer aqui. E aí, gente. Eu coloquei aqui, ó. Tudo na panela. Tudo que eu mostrei pra vocês, né? Coloquei aqui dentro. E vou mexer agora no fogo baixo. E esperar até dar um ponto de... De um mingau, sabe? E aí, quando der, aí eu vou montar. E eu peguei dois cremes de leite. Mostrei pra vocês antes, né? Na verdade, é só um, tá? Eu confundi porque às vezes eu coloco uma camada de... De ganache em cima. Mas é só um. E aí, agora eu vou mexer aqui. Ligar o fogo. E mexer até virar um ponto de mingau. E o nosso bolo já ficou pronto, gente. Olha como ficou lindo. Agora eu vou deixar ele aqui. Porque eu vou esperar ele esfriar. Pra eu poder rechear ele. Enquanto isso, eu já vou pôr a carne já. Pra ir coisando porque ela demora no forno, né? Mas eu já vou preparar ela aqui pra... Pra ela ficar pronta antes da janta. Um prontinho, ó. Cortei algumas batatas. E assim que ficou, vou colocar no forno agora. E depois vou limpar essa bagunça que ficou. Com uma baguncinha. Mas, ó. Já deixei aquecendo aqui o forno. E vou deixar... Eita! Eu tenho um mau medo, gente. De colocar vidro no forno. Porque eu já estourei dois vidros. Aí eu fico com muito medo. Vou deixar a 230 graus. E vou limpar aqui. Mas aí eu tenho muito medo de estourar. Porque já estourou duas vezes. Uma vez foi que a gente... Eu fui fazer um frango e eu fui abrir o forno com tudo. E aí estourou. Acho que entrou algum vento, não sei. E aí estourou. Da outra vez foi um que não ia no forno. Eu coloquei e aí estourou também. E também teve outra vez na casa da minha mãe. Que a gente fez uma torta, eu acho. E aí colocou no mármore. E estourou também. Aí, tipo, eu já fico com medo, sabe? De colocar esses vidros. Vou jogar isso aqui no lixo. E limpar essa baguncinha que ficou aqui. Já preparei aqui a... O creme, né? Do pavê. E ele fica nessa textura, ó, gente. Eu vou ficar mexendo agora sem parar até ele esfriar. Pra eu poder montar ele. Aí quando eu for montar, eu mostro pra vocês como é que eu monto. E também vou montar o bolo também. Já mexi aqui, ó. E ele já ficou pronto. E aí, ó. Ele fica nessa consistência bem... Bem grossinho, sabe? E aí agora eu vou começar preparando aqui. Separei. Coloquei as bolachas aqui no prato. E coloquei leite aqui. Aí eu vou molhando as bolachas. E vou colocando aqui uma camada de bolacha. Uma camada de creme. E eu vou fazendo aqui. E vocês vão vendo aí. Olha, e eu tô montando assim, desse jeito. Porque... Eu quero que fique bonito na foto. É por isso que eu tô quebrando no meio e deixando assim. Podia colocar assim também, né? Mas aí como eu quero que fique bonito na foto. Aí eu tô fazendo desse jeito. Música E aí 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 Bom, gente E aí 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 Não fica aquela farinha quando a gente unta com farinha e manteiga Não fica aquela farinha no bolo e ele fica mais bonito É por isso que hoje eu untar só com a manteiga Falando, né, porque eu não expliquei pra vocês quando eu tava untando Por que que eu coloquei só manteiga E agora eu vou cortar ele aqui no meio Acho que eu vou deixar desse lado mesmo, eu deixo desse É, vou deixar desse lado mesmo porque tá mais bonitinho E agora eu vou deixar desse lado mesmo Prontinho, gente, a sobremesa já ficou pronta, ó E aí eu coloquei bolachinhas aqui em cima do pavê pra dar um enfeitinho, né E o bolo ficou assim Agora eu vou tampar porque eu vou continuar fazendo almoço aqui A carne, ó Já acabei de desligar o fogo porque eu vou olhar Só que eu não quero abrir agora pra não ter perigo de quebrar o vidro, né E aí eu vou dar uma olhada, ver se tá bom Vou fazer o arroz, salada e o feijão já tem também Aí é só o arroz mesmo que eu vou preparar e a salada E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já ficou pronta, gente. Ficou tudo uma delícia. Eu ainda não experimentei, mas tá com a cara muito boa. A carne ficou molinha. Eu cortei ela pra poder ficar mais fácil de colocar no prato. E quando eu fui cortar, nossa, já deu pra ver que ela tá molinha, sabe? E aí eu coloquei assim, coloquei umas batatinhas do lado. Fiz a salada com tomate, pepino, cenoura e alface. Eu coloquei um pouquinho de feijão aqui. O feijão já tava pronto, né? Aí eu só esquentei, coloquei um pouquinho aqui. Só pra eu e o Rafa comer mesmo. E o arroz também já tá pronto. E aqui, ó, a cozinha, eu vou fazendo as coisas, já vou limpando, né? A cozinha já tá toda limpinha também, ó. Só tem que tirar essa sujeirinha aqui. E jogar no lixo. Sempre fica uma sujeirinha aqui. Mas aí, tá tudo limpinho aqui, ó. E o doce eu coloquei na geladeira, porque vai esfriando, né? E aí, conforme a gente, quando a gente for comer, aí o doce já tá geladinho. E o pavê tem que ficar na geladeira, né? Pra poder o creme endurecer um pouco. Finalizando esse vídeo outro dia, gente. Acabei esquecendo de finalizar o vídeo, depois que a gente jantou. Mas a comida tava muito boa. O bolo que eu fiz ficou super macio e bem molhadinho. O pavê também ficou uma delícia. O Rafa amou o pavê. Ficou muito, muito gostoso. E eu fiz só aquela parte mesmo, né? Eu não fiz a ganache, que geralmente eu gosto de fazer a ganache em cima. Pra poder dar uma quebradinha no doce, né? Eu faço a ganache com chocolate meio amargo. Mas como não tinha chocolate meio amargo aqui, eu não tinha comprado, né? Aí eu fiz só daquele jeito e ficou uma delícia. A bolachinha que eu quebrei em cima ainda tava crocante, né? E aí ficou muito bom. E ainda tem ainda na geladeira. Tá guardado. A gente comeu só um pouquinho no dia mesmo. E... E aí, tipo, cada dia a gente vai comendo um pouquinho quando eu faço doce assim, sabe? Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas receitas, né? Que é a janta que eu fiz completa. A carne também ficou muito boa, bem macia. E a sobremesa também que eu fiz ficou muito, muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostam desse tipo de... De bicho? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho